DJ Gu porra, DJ Gu porra Vamo que vamo DJ Gu, o melhor da zona sul Domingão procedimento com os draki da quebrada Desabilitado, roletano, de bode sem placa É só um passadão, dá 160 na chapa 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 Domingão procedimento com os draki da quebrada Me mandou mensagem, falou que me ama E disse que tá apaixonada Tu gostou da catucada, catucada, catucada Ela 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 gostou da catucada, catucada, catucada Eu gosto de match, match e não deixo pra depois Eu gosto de match, match e não deixo pra depois Fodo com um, fodo com dois Fodo com um, fodo com dois Eu fodo com um, fodo com dois DJ, fica na vila pra tu me comer depois Fodo com um, fodo com dois Fodo com um, fodo com dois Eu fodo com um, fodo com dois Fodo com dois, fodo com dois DJ, fica na vila pra tu me comer depois Fodo com um, fodo com dois Fodo com um, fodo com dois O DJ Gu lançou a nova putaria nas favelas Putaria nas favelas DJ, DJ Gu, porra DJ, DJ Gu, porra O que eu falo DJ Gu? O melhor da zona sul O bravo É ele, baby É o meu DJ Gu, caralho